Música E galerinha que assiste meu canal Hoje eu to de volta aqui Vou trazer mais um vídeo Sei que pode ter parecido enjoado Mas é o vídeo do mesmo jogo Porque esse jogo pra mim é muito da hora E eu vim mostrar um pouco mais dele Já já pra lembrar Deixa o like aí Compartilha com seus amigos aí Se inscreve no canal Que não dói nada E eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês hoje Da onde paramos Eu concluí aquela fase E comprei o meu primeiro mutante Com o gênero de alien E ele é bastante fraco Mas eu só vou utilizar ele mesmo Pra fazer outro tipo de mutante Vamos ver o que eu ganho aqui Se não está ruim Então é normal demorar assim mesmo É É pouco dinheiro mas já ajuda Tô com a mesma sequência de mutantes E eu vou Pra mais uma batalha aí Com o selo Deixa eu ver o que eu faço pra poder ganhar Um desses aqui Vou assim Vou utilizar um contra Vou estar passando umas duas ou três fases aqui Ele pode ficar meio longo Mais Mais De jogar Deixa eu ver o que nós Dava aqui Vamos focar ele E ver se nós arrancar ele De jogar Da luta Porque ele é muito chato Esse bicho Esse gordo Agora nós foca aí Pronto Agora é a segunda onda Pode vir Se consegue é fácil Mas ele leva E aí E aí Eu já arrancaram Do fundo E aí Não Nós tomo na luta aí Quando o outro é o que é? Acho que é o meu tempo. É o que eu tenho que ser. Eu vou ir embora. Mas até agora. Eu vou ficar com o tempo e eu não vou levar a paz. pronto é isso vamos ver se a gente consegue entregar um montante não então vamos para próximos a eles vamos cuidar do nosso monstro não vou ter que acreditar levar alguma criatura de robô porque eles tem robô enfiado no tal vamos assim pode ser esses mutantes eles são bem poderosos na minha outra conta eu não consigo obter eles assim com essa cor vamos ver quem a gente ataca vamos focar ele se não me engano se não me engano se não me engano isso aqui é tudo ela feita com uma estrela de bronze olha só de tudo que era de estrela minha aqui é tudo mano vai ter volta e 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 Se ele não conseguir derrubar o meu monstro, o próximo eu consigo levar ele embora. Nossa, um ataque só, ele tá levando meus montantes, mano. Tá foda aqui. Já era, agora eu levo ele. Boss. Morto. Missão, concluída. Agora eu já tô na fase 7, valendo. A recompensa final é sem ouro. Agora eu só tenho que descobrir como eu vou conseguir fazer isso. Pretendo juntar um pouco mais de ouro pra eu poder rodar essa roleta. Que ela me entrega algum mutante diferente, né? E eu fiquei curioso, bem curioso. Muita gente fala que conseguiu ganhar monstro bom. E no dia de eu rodar eu vou gravar um vídeo. Quando eu atingir. Aí a gente vê o monstro que a gente consegue ganhar nesse jogo. Eu vou fazer uma mutação, a base com essa nova criatura. Eu vou usar ela. Calma, deixa eu me ver o janeiro aqui. O mutante. Vai, vai. Eu vou usar ela. Vou usar uma base de veneno. Seis horas é o tempo da produção do meu novo mutante. Então, eu vou ficando por aqui. Sem nenhuma novidade por enquanto. Eu já tô no nível 12. Então, é só isso mesmo, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Seu like ajuda muito. Compartilha se gostar. Se inscreve no canal. E falou.